Mais um motorista de aplicativo foi vítima de bandidos, meu Deus do céu, mais um. Três suspeitos se passaram por passageiros e solicitaram carro. Quando o motorista chegou ao bairro Jardins, os bandidos amarraram o motorista que ficou por três horas na mala do veículo. Quem vai contar essa história? Quem? Sabe quem vai? Quem vai contar essa história? Sabe quem? Ele, meu amigo Marcos Couto, olho no olho, bronca na tela. Mas um motorista de aplicativo passa por momentos de terror. É chamado para uma corrida na zona sul de Aracaju, com destino à zona norte. De repente, os homens anunciam o assalto. Agora, esse motorista faz o relato de como tudo aconteceu e a esperança de encontrar o seu veículo tomado de assalto. Foi colocado na mala do carro? Marcos, eu fui colocado na mala do carro. Primeiramente, quando me renderam, eles colocaram eu no banco de trás e um deles assumiu o volante. Mandou eu baixar a cabeça, um estava armado, colocou a arma sobre as minhas costelas e mandou eu baixar. E ele sempre dizia, ó, o seu comportamento vai depender da sua vida. Se você se comportar, eu deixo você com vida. Se fizer qualquer gracinha, você é um homem morto. E eu falei para ele que eu ia me comportar. Eu tinha uma filhinha de quatro anos que precisava muito de mim ainda. E aí, ele andou comigo uns dez minutos e eu percebi que ele entrou numa estrada de barro. E aí, depois que entrou na estrada de barro, ele parou o veículo, mandou eu descer e aí já me amarraram. E eu pedi, não, rapaz, leva tudo e me deixou com vida. Ele leva, pode levar tudo, leva o carro, leva tudo. E ele disse, não. Aí me amarrou, jogou eu na mala e eu fiquei por mais de três horas no veículo, na mala. Rodou comigo três horas, pulando quebra-mola, fazendo assalto com o meu carro, né? E eu presenciando tudo, ouvindo tudo, as pessoas gritando quando eles faziam o assalto. Eles planejavam, cada parada eles planejavam. E aí, depois de fazer vários assaltos, teve um momento que ele fez um dos assaltos e demorou muito. Porque os dois saíam, os dois compassam e o motorista ficava com o veículo ligado. E aí foi quando ele abriu a mala e eu não sabia o que é que ele ia fazer comigo. Se ele ia me matar, se ele ia me soltar. Mas eu mantinha calma e ele mandou eu entrar num terreno baldio, né? E eu falei, ué, vocês prometeram que se eu me comportasse, vocês não iam me matar. E eu me comportei. E agora só falta vocês cumprir o que vocês prometeu que não iam me matar. E ele mandou, ué, coroa, sobe aí, eu subi e saí que nem desesperado, doido, correndo, velho, mato. E aí foi quando eu vi as duas portas bater e aí o carro, eu vi ele quando arrancaram. E aí quando eu voltei para a estrada de barro, não sabia nem que estava em Aracaju. E aí ia passando um rapaz de bicicleta e eu perguntei a ele, amigo, que cidade é essa? O cara é Aracaju. E até agora eu não achei o meu veículo, né? Então eu... Quero ajuda para recuperar. Quero ajuda para recuperar o meu veículo. Muito bem, 1h36 agora em Aracaju, Sergipe. Eu tenho, o mínimo que eu posso fazer aqui é questionar determinadas situações. Eu falo sempre em favor do telespectador. Esse programa nasceu para dar voz ao povo e eu estou incomodado com esta situação. Nós estamos aqui, cheguei dia 14 de dezembro de 2020. Não foi isso? Não, 2021. Não, 2020. Tá certo. Fiquei atrapalhado, né? Com essas datas. 2020. Então completamos o ano agora. E é uma incidência muito grande em cima desta categoria. Eu estou falando por suposição, por feeling, por entendimento dos anos que nós temos na comunicação. Já abordei esse assunto aqui com o coronel Maurício Unes, reiterado às vezes. Quer dizer, nós precisamos fazer matérias com esta categoria, com os responsáveis e representantes desta categoria, especificamente dos motoristas de aplicativo. Eu acredito que todos os cinegrafistas que estão aqui, todos os colegas de trabalho, os repórteres que trabalham conosco aqui na emissora, eu acredito que eles compartilham desta ideia. Alguma coisa está acontecendo. Durante muito tempo, nós vivemos e vivenciamos estas agressões contra taxistas. Não só no estado de Sergipe, na Bahia, no Brasil inteiro. E agora o ataque é especificamente em cima desta categoria. Alguma coisa estranha está acontecendo. Eu quero voltar a abordar este assunto, 1h37min, agora, com o coronel Maurício Unes. Por favor, coronel, isso tem me incomodado bastante. É algo estranho, não é possível. Há um volume muito grande de violência contra esses profissionais. Por favor, coronel Maurício Unes. Cláudio, o que nós temos, na realidade, surgiu uma nova demanda com a questão dos aplicativos, motoristas de aplicativo. Ou seja, no passado eram os taxistas. Mas por outro motivo, pelos carros não estarem caracterizados como táxi, tudo isso facilita a ação daqueles que cometem o delito. O que me chama muita atenção e me deixa muito preocupado é que, aproximadamente, seis a oito meses atrás, houveram uma reunião dentro da Secretaria de Segurança Pública e foi prometida uma solução para esses casos. E o que a gente tem visto ao longo desse prazo é que não ocorreu tais fatos. Ou seja, a preocupação se torna muito maior. A exposição desses condutores de veículos tem sido muito grande. E isso tem se tornado uma rotina. E isso que torna muito mais preocupante. Porque quanto mais casos existirem, Cláudio, maior é a possibilidade de se perder vidas. E aí vem o grande questionamento. Qual foi o planejamento estratégico traçado para conter esta onda de violência? Porque se disse que algo se faria para conter esta onda de violência. Mas, de fato, nada for apresentado. Então, fica aqui o grande questionamento. A Secretaria de Segurança Pública não apresentou nenhum projeto, nenhuma solução para que essa demanda pudesse ser contida. E o que nós estamos vendo, Cláudio, é o aumento desse tipo de crime. E a violência tem se tornado algo cotidiano desses profissionais que precisam, sem dúvida alguma, que a Segurança Pública dê uma resposta imediata. Muito bem, Coronel. Muito obrigado pelos comentários. Volto a acioná-lo já já, Coronel Maurício.